É escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Dragão, atenção Brasil, tá todo mundo na primeira trave. Levantou o Chico, Tadeu deu um soco nela, não tirou muito, emendou, explode na defesa, o chute do Matheus. Ainda o Chico arrumou, bateu pro gol, mergulha Tadeu pra defender. Chico, o som domina pela direita, vem o Dragão, cruzamento, Tadeu de novo. Olha a bola do Jefferson, levantou na área, segunda trave, o toque pro meio, emendou, rimem lá dentro. Pelos poderes e Grayskull, do Boiás e a do Rimem, numa bola jogada pra área. E no vão é assim, amigo, tem bola sobrando na área, chute pro fundo do gol. O Goiás abre o marcador no Clássico, faz um a zero, rimem, Rafael Moura. Lateral já cobrado, Zé, deixou passar, Ferrares bateu, explode na zaga. Por essa imagem aí, eu daria o impedimento, mas como não defino nada e não é essa imagem, vamos aguardar o árbitro de vídeo. Vamos lá, árbitro de vídeo, impedimento marcado. Atlético Goianiense tá lutando contra o rebaixamento, mas pensando também na parte mediana da tabela sul-americana, por que não? Chilom na bola, correu, Chilom! Passa à esquerda do Jean. Completou de cabeça, o toque do Éder. Tabelinha, Chico, o som bateu, palaço, Tadeu voa pra defender. Autorizado, Janderson, levantou, segunda trave, de cabeça, Tadeu! Botou o som, tabelinha, voltou pro Chico, o som, chute pro gol! Na trave, voltou, emendou, o Chilom fica com ela! Tchau, 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 tchau!